Olá pessoal de Bem Com a Vida, hoje estamos na nossa central Zanatta de gravações Então estamos aqui no cenário gostoso, no meio da natureza, que é a nossa propriedade aqui Então hoje vamos dar uma dica da culinária em matéria do Zanatta Que eu creio que vocês vão gostar, tá? Uma dica bem bacana, simples de tudo, mas que funciona Então é o seguinte, é retirar a gema da clara do ovo Muita gente tem dificuldade, fica lá, quebra o ovo, fica esperando, né? No nosso caso vai ser assim, ó Vamos quebrar o ovo no prato Aqui, ó Quebramos o ovo no prato, tá? Nós vamos pegar agora o seguinte, ó O mini gold screen nosso, compra o gold screen, né? De 350ml, dá pro seu filho beber, você bebe, né? Aí você pega, lava ele pro vento, porque senão o ovo fica cheirando Guaraná também, né? Então pega o seu mini gold screen, estampa ele E aí você pega o mini gold screen, você aperta Aperta ele, tá? Encosta na gema E solta Ó, e puxa pro lado, ó Extraiu a gema da clara Se você falou assim, pô, o ovo ficou feio Você pode voltar a gema no mesmo lugar Como o caso nós estamos extraindo, vamos colocar no outro recipiente No caso do prato, ó Aí você vira aqui Ela vai sair Perfeita Sem Estourar Gente, espero que a dica valha pra muita gente, tá? Essa dica existe na internet, mas quem não tem acesso, né? Tá tendo acesso agora Todo momento nós podemos voltar com o plantão da Central Zanata De produções com mais algumas dicas de culminar, né? Eu quero um ovo de cordona pra comer O meu problema ele tem que resolver Música 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 Música